Ah, vai tomar banho, cara. Depois eu vou contar os sofoquitos aí de PVPs que rolaram, né? É, rolou vários sofoquitos aí também. Não era todo tempo não, até porque eu tava em live muitas vezes também e tal, né? Mas, pô, né? Cara, o mais engraçado, o primeiro dia na arena, não era eu, né? Eu tava em live, inclusive, e tal. Aí, depois foi a arena e tal. O cara trollou, ele botou no automático aqui e ficou parado e tal. O cara era o XU e tal.